Quem ficou sozinha, entra na pista na hora do furto? Para, tá bem? Entra pelo meio, pra conseguir alguém, tá bem? Shhh, que as aulas diminuam. Praia. Vamos entrando então, é a primeira apresentação da turiçada. Por isso, alguns estão de bobaixa, outros estão de calça normal. Paixão Cortes, nosso mestre, disse assim, dance com a cabeça. Não dance só porque está de bobaixa, só porque está de bota. Dance quando você sabe dançar, porque você gosta de dançar. E os primeiros passos da turiçada agora, vai ser livre, livre. Um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra cá, vai sair no retrato, tá bem? Shhh, meninas. Agora, agora. Pode deixar aqui, assim tá bom, assim tá bom, madrinha, assim tá bom, tá bom? Assim tá bom. Você sabe dançar com o meu rumo? Sabe mesmo? Você sabe enlaçar já? Enlaça, querendo ver, enlaça. Solta. Mano, você sabe mesmo? As prendinhas, cozinha na cintura, na sala, bem bonitas, com sorriso. Vamos entrando pra sala pra nós dançar, furta a palma. Bruno, dá ajuda pro tio, tá Bruno? Foi, bem bonito. Essa belezinha, tem que segurar ela, por favor. E seu segredor, eu piscar, não pisar o pézinho. Só pra ninguém pisar o pézinho dela, nós não queremos ver as crianças chorando, não queremos ver os bebês chorando. Enlaça, querendo ver? Vocês sabem que cor que eu olho na prendinha de vocês? Cor que eu olho no carro? Ah, tá bem, tá bem, já sabe, não precisa mais, tá? Tocam uma ranchinha, um teroga aqui, bem bonito pra nós, bem bonito. Vai, ó. Vem por lá, tia. Eu recolhido, já sabe. Outro lado, outro lado. Quem dançar mais bonito, vai ganhar uma caixa de chocolate. Só a garagem, meu amor. Furta a palma. Não pode dançar o homem pro homem. As belezinhas estão tentando entrar pelo meio. Vai buscar o pé, ó. Vai, ó, vai, cara. Você dança pelo meio, ó. Dança pelo meio, ó. Quer ir? Pelo meio. Pelo meio. Pelo meio. Futa. Pelo meio. Pelo meio. Pelo meio. O nosso objetivo é ir. Funda! Funda! Paro pra eles! Coroa! Amém. Fulta, mano! Atenção! Cumprimento a prena, cumprimento, agradece ela, agradece ela. Aí, a próxima favorita, as danças já tem que sair aqui, primeira, também é cruzado. Então, vamos formar agora pra dançar a vaneira marcada. Quem tinha ensaiado, junta a vaneira marcada, acerta bem rapidinho. Aqueles que ensaiaram juntos, convida a aprender com quem vocês dançaram, bem rapidinho. Isso! Agora, agora, marcando! Outro lado! Outro lado! Caberinha! Caberinha! Puxa lá! Puxa lá! E vamos pra cá! Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Puxa! 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 Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Outro lado. Carreirinho. Outro lado. Nele. Esquerro. Aí. Carreirinho. Dois pra lá. Dois pra lá. Agradece as vendas, Pedro? Vocês vejam bem todos os pais que estão aqui. Eu iria fazer uma seleção. Tem aqui uns seis, sete, oito, dez pais que estão dançando bem bonito. E que estão participando direto. E como alguns faltam muito, segura todo o trabalho. Teve criança que não vieram nos ensaios e vieram hoje. Mas eu tenho um coração muito bom, não consigo deixar eles de fora. Então, dance bem ou não dance, mas eu quero que eles dançam. Né, Caí? Isso aqui foi feito para todos nós dançarem, não é verdade, Caí? Então, que todos dançam. Né? Mas a presença deles nos ensaios faz a diferença. Vamos dançar então o Pombinho Ruhu. Mas o Pombinho Ruhu tem que ser uma ranchê. Opa! Tem alguém por aí que está sem, que está sem prendas, está meio, está difícil a situação. Vem aqui, vamos arriscar. Pode aparecer alguma por aí, né? Que tremenda no apiomar. Se os dois se olharem para o mesmo lado, eles podem dançar. Se um olhar para um lado, o outro olhar para o outro, não pode dançar. É pesquisa também do nosso médico Paixão Cortes. As brincadeiras não continuam. Segue então a bola. Pombinho Ruhu, opa, não deu certo, não perdeu o apiomar. Aí se sentou. Oh, que tremenda. Pombinho Ruhu, opa, não perdeu. Aí se sentou, aí se sentou. Pombinho Ruhu, opa, não perdeu. Pombinho Ruhu, opa, não perdeu. Já se sentou esperando. Pombinho Ruhu, opa, não perdeu. 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 É isso aí, ó. Deu pro cara dançar bem? É outro, não é? Parabéns do meu. Agora é sim. Outro buri, outro buri, outro buri. Vai, Dudu, vai, Dudu. Procura, Dudu. A parede, você ganha de giro. Opa, faz uma danção, né? Tá pesado. Tá pesado. Tá pesado, tá pesado. E o meu? O meu? Ah, tá muito igualzinho! O meu campeão me desfote! Ai, sim! Que maravilhadinha rocheira! É o que que é peca? Tupi, Ruhu! Ah, dentro do céu! Ah, não lograram ele! Vem outra! Vem outra! Vem outra! Tupi, Ruhu! 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 A larga dessa feira O meu rumo E a espertadinha Aí sim A minha fielha Que coração Que coração Veja bem Que coração Desse ateral Desse ateral Agora que levou Fora Viu? Agora que levou fora Viu do céu 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 O que é isso? 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 O que é isso?